Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura desta quinta-feira, seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. E hoje eu converso com a Tânia Farias, atriz, atuadora e curadora da Mostra de Teatro de Rua de Porto Alegre. Também está no estúdio a escritora Ana Fonseca, que lança o segundo livro de literatura infantil, seu livro Lola e os Pássaros. E a música é do The Jazz Messengers, Bom, que se apresenta amanhã no Espaço 373, daqui a pouquinho então tem música e na sequência depois eu converso com eles. Bom, a gente começa falando de teatro porque está acontecendo até o dia 18 de dezembro, depois de 20 anos sem nenhuma edição, a Mostra de Teatro de Porto Alegre. A capital vive e respira espetáculos de teatro de rua. A 11ª Mostra está rolando em vários locais da cidade e a programação completa está nesse endereço eletrônico que vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho, já está aparecendo agora. Tânia Farias é uma das curadoras da Mostra e está aqui comigo. Tânia, seja bem-vinda mais uma vez ao Estação Cultura. Bom, já falamos em algum outro momento sobre a Mostra, que bom que a Mostra retorna e chegamos ao final de semana, o último dessa Mostra, né Tânia? Tudo bem? Tudo bem, Domício. Para nós é uma alegria imensa, né? Foi um vácuo de 20 anos sem a Mostra de Teatro de Rua. A gente pode dizer que das manifestações teatrais é, sem dúvida, a mais democrática. Ela é realmente a arte pública no teatro. Então, a gente vai estar no espaço que é de todas, todos e todos. São os praços, os parques e as ruas da cidade. E a gente está aí na reta final da Mostra, mas muito felizes com essa retomada. E a gente espera que seja uma retomada para que essa Mostra esteja definitivamente no calendário da cidade e que não falte mais recursos para algo que é tão importante e que chegue à maior parte da população. Bom, e como todos um bom festival, além de mostrar a cena e trazer, fazer um intercâmbio, também tem momentos de reflexão, como o que vai acontecer amanhã, né? É, eu acho que vai ser um momento bem importante. A gente gostaria de ter trazido mais pessoas emblemáticas da história do Teatro de Rua Brasileiro, mas nós teremos aí uma boa representação. Vai estar com a gente o Lindolfo Amaral, do coletivo Emboaça, de Aracaju. O Marcelo Palmares, do grupo Pombas Urbanas, de São Paulo. E eu vou estar representando a tribo de atuadores e nós aqui, através. A gente vai estar falando sobre o Teatro de Rua, uma arte pública. Bom, e quando tu fala do... nós aqui, através, tu está falando não só do Rio Grande do Sul, como um espaço onde a tribo de atuadores atua, mas também, tipo, uma experiência que ela é por todo o Brasil, esperada que vocês têm, de expertise por todo o Brasil, né? Então, tipo, é alguém que pode dar um panorama e uma troca muito grande também de quanto o Teatro de Rua é fundamental e quanto ele se desenvolve no Brasil todo, né? É, e o quanto o Teatro de Rua também é fantástico, porque realmente quem fez com que o Teatro de Rua avançasse, se desenvolvesse, foram esses coletivos longevos, né? Porque não há uma dramaturgia escrita para o Teatro de Rua, senão uma dramaturgia escrita e desenvolvida pelos coletivos ao longo desses processos continuados de pesquisa em Teatro de Rua. Então, há uma diversidade imensa na cena de rua, é de uma riqueza absurda. Então, a gente vai ter uma, né, está tendo nessa amostra, né, uma pequena ideia do quão diverso e maravilhoso pode ser o Teatro de Rua, porque cada coletivo vai buscando a sua linguagem, vai, né, o seu próprio Teatro de Rua, mas também vai se desafiando e a gente vai, então, com isso avançando e descobrindo outras formas de ocupar o espaço público, né, seja na periferia, seja no centro da cidade, seja no campo. Bom, e justamente esse festival está tendo essa característica, né, de pensar vários espaços dentro da cidade de Porto Alegre, né, descentralizando as suas apresentações e com esses outros espetáculos e os outros grupos que vêm de fora e com realidades também completamente diferentes. Então, esse momento é um momento muito interessante de ter esses grupos juntos, ocupar um espaço público para falar sobre essas experiências também, né? Sem dúvida, e acho que existe também uma série de temáticas abordadas nesses trabalhos que também proporcionam, além dessa experiência prazerosa de entrar em contato com essa celebração no espaço público, a possibilidade de uma reflexão, a possibilidade de fazer o diálogo com o aqui e agora, com o que nós, né, nós todos vivemos hoje, né, esse Brasil que a gente tem. Então, isso está refletido nessas cenas, eu acho que também acaba sendo uma instância que, além de tudo, ela é uma instância de produção de pensamento, ou seja, de novas perspectivas. Bom, então, há uma possibilidade do pessoal conversar amanhã, a partir das 17 horas, né, com a Tânia, o Marcelo Palmares e o lindo-olfo Amaral, a partir das 17 horas, isso acontece... Vai ser na Praça da Alfântega, logo após o espetáculo Tocar a Terra, da Raquel Cubeu, que é uma performer indígena que vai estar apresentando o espetáculo um pouquinho antes da conversa. A Raquel que esteve aqui no Estação Cultura... Que maravilha! Falando sobre isso ontem. E temos mais alguns destaques do final de semana, né, temos mais três dias de apresentações e tu já separou alguns desses espetáculos para mencionar para nós, é isso? É, então, no mesmo dia que a gente vai estar fazendo o debate, a gente vai estar apresentando... Eu não vou passar o serviço todo, mas vou passar o nome dos espetáculos. Vai ter o espetáculo Faixa de Graça, do Grupo Ritornello, como já falamos a Raquel, né, vai ter... Isso são os espetáculos do dia 16. E no dia 17, que é o sábado, a Raquel vai estar lá na Bom Jesus apresentando também o Tocar a Terra. Aí vai ter o espetáculo Sobre o Véu de Ísis, que vai ser no Parque Mascarinhas de Moraes. E o espetáculo Circo Rapadura, que vai estar acontecendo no Céu Restinga Velha. E ainda tem os espetáculos do domingo, que vão estar apresentando Faixa de Graça. Vai ter também o Eu Não Sou Macaco. O espetáculo Deus e Diabo na Terra de Miséria, que é do Egalê, que também junto com a Enoisa, que através batalhou muito para que essa mostra acontecesse. E vai ter o espetáculo Maria, Suas Filhas e Seus Filhos, do Grupo Levanta Favela. Esses são os últimos espetáculos a serem apresentados na mostra no domingo. E para quem quiser acompanhar e não perder nenhum espetáculo, a gente passa mais uma vez o endereço eletrônico para o pessoal acompanhar toda a programação. E vale, mais uma vez, ressaltar que não só o Oi Nós aqui, Travês, mas outros grupos aqui da cidade estão envolvidos para que esse festival aconteça. E estão fazendo com que eles realmente, efetivamente, vá às ruas de Porto Alegre. Tânia, eu queria agradecer a ti, a tua pessoa, em nome de toda essa galera que está envolvida para que esse festival aconteça. Parabéns para ti e para toda essa galera. E aguardamos mais notícias bacanas para a gente falar isso. Eu gostaria só de agradecer também a todos os parlamentares que se sensibilizaram com a possibilidade de nós voltarmos com a mostra 20 anos depois e fizeram emendas impositivas, o que garantiu que a mostra acontecesse. A mostra não tem recurso para se realizar há 20 anos. Isso aí, políticas públicas são necessárias também, né? A gente tem a ação direta, mas quando a gente vive ainda numa democracia representativa, a gente precisa que as políticas públicas também aconteçam. Certo? Sem ser essa lembrança aí, Tânia. Certo? Obrigadão e até a próxima. Obrigada, Domício. Bom, Estação Cultura segue agora com jazz, com a música do The Jazz Messengers. Música. 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 Muito bem, The Jazz Messengers segue conosco no segundo bloco. Nós conversamos sobre uma apresentação que o grupo faz amanhã no Espaço 373. Seguimos agora com literatura infantil. As aventuras da cachorrinha Lola pelas ruas de gramado já renderam uma segunda leva de histórias. Este mês, a escritora Ana Fonseca, juntamente com a ilustradora Maurem Veras, lançaram Lola e os pássaros, sequência do sucesso Lola Late. A Ana está aqui do meu lado para contar um pouco mais dessas aventuras. Seja bem-vinda. E mais do que pelas cidades, mais pelas ruas, pelos campos, muito da fauna do interior de gramado está no livro, que também mais do que a própria cachorrinha Lola também, né? Tudo bem? Exatamente. Boa tarde, Música. Domício, desculpa. Agradeço muito pelo convite. Estou um pouco nervosa. Ah, tranquilo. Os livros da Lola se passam em gramado, mas no interior de gramado. E eles contam muito dessa vida introspectiva de quem mora no interior. E também são um elogio à vida familiar, assim, desse viver em família, de compartilhar um tempo em família, compartilhar esse momento de olhar pela janela, aquele saber o que tem do outro lado da janela, enxergar os animais, os animais que estão caminhando, os animais que estão voando. Então, o primeiro livro, Lola Lattes, tem mais dos animais terrestres, mas termina com um tucano. E já é um convite para o segundo livro, que se chama Lola e os Pássaros, e que mostra vários desses pássaros que voam e que muitas vezes a gente só enxerga como mais uma ave voando, mas que são tão diferentes e tão especiais. Bom, o livro, ambos os livros, né, trazem esse convite a olhar pela janela e pensar o que você está vendo. Então, na realidade, eles trazem não só as histórias que envolvem a Lola como protagonista e como narradora, mas também esse convite do que você está vendo, qual a sua relação com a natureza também, né? É, exatamente. Mesmo na cidade, tem muitas aves, aqui quando a gente pensa no estacionamento, tem muitas aves voando. E existe um certo distanciamento da natureza, muitas vezes. E Lola Lattes, Lola e os Pássaros, são um convite para que a gente volte a olhar para a natureza e volte a mostrar para as crianças também a maravilha que é essa diversidade que existe. Pois é, e tu falaste de uma outra questão, que é, os livros falam muito sobre essa relação da família, estar dentro de casa, como a família se relaciona em casa e com a natureza. E também tem muito uma inserção para as crianças, mas não só para as crianças pensar nas suas relações e pensar nas pessoas, as pessoas humanas, nas pessoas cachorrinhas, pessoas não humanas e também nos animais humanos, né? Então, pensar em colocar as pessoas nesse contexto ecológico de uma outra forma também, né? Essa gente inserida de uma maneira mais ampla, né? É, exatamente. Com a pandemia, muita gente foi para o interior. Nós fizemos esse movimento de sair da capital e ir para o interior. E a gente passa a ter uma relação com o tempo, uma relação com a natureza que é diferente. E as crianças são esses seres humanos em formação, que estão abertos a conhecer tudo. Tem essa curiosidade maravilhosa das crianças que querem saber tudo que existe. Então, é importante a gente conseguir nomear essas coisas que existem. Chamar o Bentivy de Bentivy, chamar a Gralha Azul de Gralha Azul, chamar o Jacu de Jacu. E quem aparece no livro também é meu filho, Arthur, que tem quase quatro anos. E é bacana ver, assim, como alguém tão pequenininho ainda já sabe chamar a Curicaca de Curicaca ou o Jacu de Jacu. Tem alguns vídeos, eu coloco vários vídeos de animais que eu vejo no meu Instagram. E tem vários em que o Arthur aparece narrando, dizendo o que ele está vendo, dizendo o nome dos pássaros, que parece às vezes tão difícil. Mas quando a gente acostuma a criança desde pequeno, é natural como chamar cachorrinho de cachorrinho. Alguma coisa assim, uma lola de lola. E justamente nessa ideia, o livro físico, que talvez alguns acham que está em desuso, mas ele também tem uma relação muito grande com o que tu publica, com o que tu trabalha nos meios eletrônicos. Então, eu queria que tu falasse onde a gente encontra os livros também, e onde as pessoas encontram mais informações e mais do teu material também, que tu acaba trazendo mais informações, talvez dos meios eletrônicos, no Instagram também, uma série de redes sociais também. Os livros da Lola, eles estão disponíveis no site da Amante Editora, que é uma editora de São Paulo. Os livros que eu publiquei, eles estão na Bamboletras, também aqui em Porto Alegre, que é essa adorável livraria que a gente tem aqui. No meu Instagram, que é Ana__Fonseca__Escritora, tem muito desse material que eu produzo, desses vídeos ou fotos, muito mais vídeos do que fotos, mas de animais, e também dos livros que eu fiz. E tem um outro projeto, que também tem outras relações com a literatura infantil, vou mostrar aqui essa capinha aqui também, mas também tem um outro projeto lá, ligado à Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que o pessoal também pode baixar livros infantis, que o projeto ainda existe, mas tem livro, está chegando ao fim, como tu disseste para mim em off, mas ainda existem alguns livros lá para serem baixados, né? Sim, existem, não, todos estão disponíveis lá, se chama Castelinho de Livros, é um projeto que eu tenho com a Cláudia Bica, que é uma professora e amiga. Nós e nossos alunos fazemos livros infantis sobre temas de saúde e humanidades, todos disponíveis para download gratuito. Alguns são disponíveis no site da editora da UFSP, e muitos estão disponíveis no site da editora da FMP, que é a Faculdade do Ministério Público. Excelente. Então, várias temáticas importantes para o desenvolvimento do ser humano, pensado já desde a primeira, da infância, para as crianças já irem se habituando e muitos ensinamentos que servem para a família, para os adultos, para todo mundo que está em volta e desenvolver, tanto com direitos humanos, quanto com o meio ambiente, como do Lola, Lati, Lola e os Pássaros, e diversidade, uma série de coisas muito importantes para a gente já crescer como ser humano e diferente da nossa idade, né? Exatamente. Acho que sempre também é um convite para que adultos leiam livros infantis junto com as crianças. Façam esse... Tenham esse momento próprio de leitura. Nesse que tu mostraste Direitos de Toda Leitura, na parte final, eu escrevi um texto sobre mediação. Como é importante a gente ler livros com as crianças, no tempo das crianças. Às vezes, a criança quer ler o mesmo livro todos os dias, então, que se leia o mesmo livro todos os dias. Às vezes, a criança quer ler uma parte, mas não quer ler até o final. Então, que se leia uma parte sem ler até o final. Fazer juntos isso e o tempo dela. Fazer juntos, exatamente. Ana, obrigado pela tua presença aí. Eu que agradeço. Parabéns pelos livros aí. E até a próxima, certo? Até a próxima, obrigada. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente já está voltando com The Jazz Messengers, tocando e conversando sobre os seus projetos. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Daqui a pouquinho a gente está voltando. 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 Amém. 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 Eu pensei, o que eu vou poder fazer para conseguir contemplar o pedido dessa pessoa? Então, pensei, vamos focar um repertório da década de mais ou menos 1960, 1950 ali, um período muito icônico do jazz, onde o Arthur Blake e o The Jazz Messenger tiveram uma participação fundamental e muito relevante, sendo um grupo pelo qual passou grandes músicos, podendo se dizer que era um celeiro, um lugar onde germinava e levava, impulsionava grandes nomes do jazz, como o Lee Morgan, como o Hank Mobley. E a noite de jazz em Nova York, pô, não podia faltar um instrumento de sopro, né, cara? Então, juntei aí dois dos melhores músicos aqui de Porto Alegre para participar hoje do programa aqui com a gente. Ronaldo e Jorginho do trompete. Grandes. E a noite vai ter, tipo, destaque para alguns compositores, como é que vai ser esse repertório que vocês montaram, cara? Na verdade, não foi um repertório pensado. É curioso, porque eu tive que escrever a lista das músicas e os compositores para passar aqui no programa. E acabei vendo que a maioria das músicas são do mesmo, cara, tem o Bob Timmons, né, o Benny Golson. Então, curiosamente, é um resgate desses compositores, mas a ideia inicial era um recorte de um gênero, de um estilo de jazz, que é essa onda meio hard pop, bem enérgica, bem para cima, animada, trazendo um pouco do jazz antigo que era para dançar, que era uma música pop e um meio termo entre o jazz e esse tipo de jazz, e o jazz mais introspectivo que veio na sequência com o cool jazz do Miles, com aqueles caras. Então, é um período de transição muito importante. E eu acho que tem essa vibe bem explosiva, bem intensa. Esse hard pop aí que a galera achava que era mais comercial, alguns até achavam mais comerciais, que era mais comercial, mas ao mesmo tempo já estava, tipo, muito virtuoso já rolando. Sim, tecnicamente é um estilo que exige bastante do músico, da interpretação do músico, mas ao mesmo tempo são melodias bonitas, são harmonias interessantes de se solar em cima, tem uma cadência, uma expectativa e uma resolução. É muito interessante, é um período do jazz que é muito rico musicalmente. Bom, então vai rolar essa noite aí com o The Jazz Messengers. Amanhã, a partir das 21 horas, no Espaço 373, na Rua Comendador Coruja, número 373, no bairro Floresta. Obrigado, Bruno. Vou pedir para vocês encerrarem o Estação Cultura com mais música. Vou aproveitar e citar todo mundo que está aqui, né? O Jorginho do trompete, obviamente no trompete, o Ronaldo Pereira no sax, o Rás Vicente no piano, o André Mendonça no baixo acústico e o Bruno Braga na bateria. E é com eles que formam o The Jazz Messengers que a gente encerra o Estação Cultura desta quinta-feira e a gente volta amanhã com mais um programa inédito. Lembrando que a gente tem a nossa representação hoje às dez e meia da noite, certo? E amanhã, a partir das seis horas, mais um programa inédito aqui pelo Sinal Digital da TVA e simultaneamente pelo nosso site, certo, pessoal? Então, um pouco mais de música com o The Jazz Messengers. E amanhã, a partir das seis horas, mais um programa inédito aqui pelo Sinal Digital da TVA E amanhã, a partir das seis horas, mais um programa inédito aqui pelo Sinal Digital da TVA E amanhã, a partir das seis horas sim Tchau, tchau. Tchau, tchau.